Olá, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você é designer e diagramador. Vamos começar aqui essa série, essa imersão de dez dias. Nesse primeiro dia, nessa primeira aula, eu quero falar um pouco o que é o plugin em N5. Eu estou aqui na página do AJA Production. Ele é um plugin que já existe desde 2012, então tem aí uma estrada já consolidada e realmente oferece o que eu conheço de mais consolidado, mais estruturado na produção de HTML a partir do InDesign. É importante saber, ele não tem nenhuma relação direta com a Adobe, é um plugin do InDesign. Ele tem um custo para isso. Aqui no site é possível ver a precificação em dólar, obviamente, tudo que é em dólar aqui no Brasil acaba se multiplicando por 5, que fica um pouco pesado para muitos. Ele é realmente uma entrega. Se você tem um projeto, está com um editor, uma publicação, onde você consegue gerar uma receita, é possível que ele se torne viável o pagamento de uma licença anual. Mas eu quero já comentar, né, a DualPixel, eu dou treinamento dele desde 2017. Quando eu me aproximei mais do plugin N5, já conhecia antes. E temos aqui, durante toda a descrição aqui do vídeo, eu vou deixar os links para vocês terem acesso a esse portfólio, a essa página aqui, que foi criada na Adobe Design. Então, todos esses recursos de um cabeçalho fixo, animações, efeito de parallax, né, um vídeo, exemplos aqui que eu vou mostrar, né, tudo isso foi feito no InDesign, exportado pelo plugin. A possibilidade de incluir outras informações aqui, né, recursos externos, como esse vídeo, botão do WhatsApp. E, complementando, né, temos um treinamento, e todo aluno do treinamento, do curso, tem acesso, né, durante, enquanto ele follow, ao bônus, que é para poder, né, aprender e utilizar comercialmente. Tudo que você produz, todo o HTML gerado pelo plugin, ele é seu, e você pode hospedar em qualquer servidor. Essa é a grande flexibilidade. É importante, eu já deixo aqui um disclaimer, muitos dos recursos que eu vou estar mostrando, de interatividade, também funcionam com a exportação do InDesign, que é o Publish Online, que fica hospedada na nuvem da Adobe, e também a exportação em ePub de layout fixo, né, são os recursos interativos do InDesign, o qual o InFive também se beneficia, só que ele vai além. Então, feito isso, como é que você pode começar a utilizar? Primeiro passo, é você baixar o plugin, né, você pode acessar o site, vou deixar aqui na descrição também, ele vai baixar aqui a última versão, né, e é muito fácil instalar, uma vez que você baixa, seja em Windows ou em Mac, o plugin InFive, ele tem um suporte, né, olha só, desde o Creative Cloud inicial, e já tá com o 2024, e já tem aqui preparado para o 2025, que vai vir, agora eu tô gravando em outubro, né, essa, essa série de vídeos aqui, no, no, no mês de outubro de 2024, ele tá sempre se mantendo atualizado, você vai baixar, ele vai vir com um zip, e dentro do zip, um instalador para o Windows e um instalador para Mac. executou aqui duas vezes, no Windows ou no Mac, tá vendo, ele vai vir com esse painel, e aí vai aparecer aqui quais versões do InDesign você tem, você escolhe o que você tá usando com mais frequência, aceitou, instalou, tá feito. Uma vez que você tenha o plugin instalado, claro que você vai estar na versão trial, né, a não ser que você já seja aluno aqui da DualPixel, que você adquire a licença, adquira a licença aqui direto com a Jack, que é totalmente viável, eu não sou revenda, eu não comercializo, isso é apenas um, uma, não uma promoção, uma bonificação para os alunos para viabilizar o uso do InFile, potencializar, divulgar, então, essa possibilidade para os alunos usarem livremente, enquanto tiverem acesso ao treinamento. Aqui no InDesign, como é que o plugin aparece? Vai aparecer, fecha, se tiver aquele aberto, fecha, abre de novo, ele vai aparecer aqui no menu principal, com essas funções que eu vou, né, nesse primeiro dia, a aula aqui, eu vou detalhar, mas deixa eu mostrar, né, o que que é produzido, então, por exemplo, como eu falei, essa própria página foi feita, aqui tem exemplos de alunos, né, o Alessandro, Eduardo, aqui o Xará, a Jéssica, que eu vou comentar o projeto dela, excelente designer, aqui o Ricardo também, que já tem o trabalho consolidado, né, com publicação digital, todos aqui, né, são alunos já de longa data, alguns trabalhos aqui são até mais antigos, um pouco, né, eu já fiz vários outros depois dessa publicação aqui, então, o primeiro, por exemplo, esse catálogo da Coca-Cola, esse aqui é só uma parte, né, do catálogo, e aí a possibilidade de você ter animação, animar imagem, elemento gráfico, colocar aqui, ó, o compartilhamento para a rede social, aqui temos também, né, o conteúdo em scroll, você cria uma narrativa diferente da publicação, incluindo um camado, você não precisa mostrar tudo de uma vez, temos um recurso que eu gosto bastante, que é o modo texto, você consegue extrair do layout todo o texto, e permitir que o usuário tenha uma leitura mais imersiva aqui, aqui, então, um exemplo de publicação, né, e aqui, com mais algumas animações, temos uma publicação mais recente, aqui, com uma instituição de ensino, também conteúdo scroll, layout bem moderna, aqui, dinâmico, com animação, muito, muito elemento em pop-up, né, trazendo justamente essa possibilidade de camadas, e isso vai se replicando, aqui, vamos, pelo menu, vai se replicando pelo projeto como um todo, então, se você repare, aqui ele vai levar para o vídeo, aqui vai ter informações da oficina, né, então, foi muito bem utilizado, essa, essa granularidade, granularidade, né, das informações, que a partir de uma tela só, você, justamente, não exibe tudo de uma vez, que consegue trazer, né, o conteúdo. Continuando aqui, esse é um projeto da Jéssica, é uma land page, também, né, então, esse aqui, temos, cada bloco, deve ser uma página no InDesign, que ele permite exportar como se fosse um site, que a gente chama de one page, o site, né, uma land page, e aí você consegue ter, né, o recurso de menu, então, essa navegação, como se você estivesse navegando para cada página da publicação, durante aqui, os dias do desafio, eu vou me aprofundar um pouco mais nesses exemplos, e interessante aqui, ele está compatível para desktop, e também para mobile, no InDesign, obviamente, isso aqui são dois, dois layouts, criados no InDesign, não tem essa mágica de, de adaptação, né, o, de, de ser responsivo, no, no, na propriedade da palavra, né, dele se ajustar a largura, na verdade, a gente cria dois, duas diagramações, que são adaptadas, devido ao recurso do plugin, ele sabe quando chamar, né, dependendo da largura da tela, ele chama um layout, a partir de 500 pixels, ele chama o desktop, 550 pixels, chama o desktop, menos que 550, ele chama o layout em mobile. Bacana, pessoal? Então, né, despertado esse interesse, você quer sair do PDF, quer entregar, né, uma publicação digital com interatividade, com recurso de navegação, como eu vou trilhar aqui, você já pode acessar na descrição todas as aulas, né, cada tema que vai ter. Vamos falar um pouquinho nesse nosso primeiro encontro dos recursos do InFive. Então, temos aqui o menu, né, ele permite, como ele tem várias funcionalidades, ele gerou esse menu aqui, resumido, onde você vai escolhendo o tipo, né, o dispositivo, como você quer finalizar, e aí ele vai habilitando as configurações. Eu, pra ser sincero, não uso esse, né, ele veio depois, eu tô mais habituado ao painel, né, a gente não precisa preencher tudo, mas vou dar um overview aqui do que ele tem, né, o título da publicação, que é justamente o que aparece aqui na aba do navegador. Então, temos aqui onde vai ser exportado, se quer exportar todas as páginas ou uma parte dela. Essa seção do formato de página é muito importante, né, é muito comum a gente utilizar esse flipbook, né, os projetos, o cliente gosta desse efeito de página meio vintage, né, mas mesmo assim é bem aceito até hoje. Então, temos esse recurso do flipbook, tem, né, o conteúdo na horizontal, na vertical, tem esse conteúdo que é mais recente, que é o Borderless, que ele faz o OnePage, ele cola uma página na outra, na vertical, pra você fazer uma longpage. O que eu mais utilizo, realmente, é o flipbook, ou se quiser fazer uma apresentação na horizontal, né, são os mais versáteis, assim. As funções de navegação, né, os links, que eu vou estar pontuando também, como você pode abrir o link no thumbnail. A parte de texto é muito importante, é possível até preservar a fonte, né, em texto real, ela ser selecionável, ela ser buscada pelo navegador, ou você até mesmo incluir recurso de busca, onde eu ensino no curso utilizando um código à parte. Isso já tá fora do, das funcionalidades do plugin, né. Mas eu utilizo mais aqui o SVG, que ele mantém no texto vetorial. A imagem, né, transformar o texto em imagem não chega a ser um problema, funciona bem também. E, dependendo do layout, né, você pode experimentar manter o texto real, pra que ele seja localizado direto pelo navegador, que é uma função nativa, já, né, dos navegadores, do HTML. Aqui, o tipo de saída, né, atualmente eu utilizo mais o web, em alguns casos, pra publicações mais extensas, multi-page web, é onde ele vai gerar um HTML pra cada página do InDesign. Pra vocês, né, terem uma noção, uma vez que você exporta a publicação, ele vai exportar um arquivo do InDesign, não importa a quantidade de páginas, dessa forma aqui. É sempre essa estrutura, né, é a saída em web. É um index, e dentro da pasta assets, toda a estrutura, né, de javascript, css, então, você pode ter uma publicação de 50 páginas, ela vai estar toda aqui dentro do index, e isso tem um carregamento só, né. Depois que carregar também, o cache do navegador vai te auxiliar, aí ele vai fluir com mais agilidade. Mas eu já fiz projetos de 200 páginas, principalmente no celular, aí já forçar, né, já força, carregar 200 páginas de uma vez, então, nesse cenário, o multi-page web é bem interessante, ele vai carregar rapidinho, e pra cada navegação vai ser um load muito mais ágil. Tem outras funções aqui que são mais específicas, né, de web app, que não tá nem, tô sendo tão utilizado mais, né, mas isso já é um tema mais pontual. E aí, vamos aqui pro background, que seria o background do navegador, né, essa área que tá aqui cinza, né, alguns projetos aqui não se aplicam, porque ele vai tá sempre blocado, né, no navegador, esse tipo de exportação. É possível colocar imagem, também, define cor, eu uso com moderação, né, normalmente eu posso mudar, botar uma cor aqui que seja mais próxima do projeto, eu vejo algumas revistas utilizando muito o fundo preto, também, pra realçar, né, a página em si. Como o HTML que você gera pelo plugin no InDesign, ele é seu, né, depois você pode até perder o acesso ao plugin, mas aquele HTML vai ser seu, enquanto você tiver, e vai poder publicar em qualquer lugar. Ele vai tá, né, sendo indexado pelo Google, então, é importante ter as boas práticas, pra quem trabalha com EPUB, por exemplo, você ter toda a semântica, a marcação, né, a associação do estilo, pra tag, H1, H2, H3, isso tudo vale, também, pro, pro Infile, mesmo que você exporte o texto em imagem, ele vai manter uma parte em texto real de cada parágrafo. Ele, internamente, né, não quer dizer que você exportar, como eu comentei ali, como imagem, vai ser só um monte de imagem ali dentro do HTML. Ele identifica, né, uma primeira parte de cada parágrafo, e mantém isso pra justamente ajudar a indexação do Google, e não ver que é uma página fake, sei lá, uma página web que não tem texto. O robô não consegue indexar. Então, aqui você consegue acessar os metadados da página, descrição, palavra-chave, integrar diretamente com o Google, né, o GA4, então você cria uma conta no Analytics, coloca aqui o código de traqueamento, e ele vai conseguir traquear esses eventos, né, de o page view, né, em cada página, clique no botão, interlink, já gera métricas e informações direto com o Analytics. com as funções de compartilhamento social, né, e ainda é possível você anexar uma imagem, né, uma imagem com formato de 1200 por 600 pixels, que vai ser utilizada na hora de você compartilhar no WhatsApp, né, ele consegue pegar essa imagem, pegar a informação da descrição, o título, e aparecer, né, bonitinho ali, o compartilhamento numa rede social, no WhatsApp, por exemplo. Temos aqui o Viewer Display, que é um recurso bem interessante, é utilizado muito pra esse tipo de publicação, especialmente em desktop, é essa barra aqui que você personaliza com a marca da empresa, com o logo da empresa, onde você pode levar ele pro menu, já ter as miniaturas de página, dar zoom, tá vendo? Então, é bem interessante, e é um recurso muito utilizado, né, particularmente por mim, então você configura todas essas funções, a cor, a imagem, coloca aqui um load também, personaliza o texto, uma barra de progressão, então, você vê que o plugin, ele é bem flexível. Tanto que você pode também, em casos mais específicos, incluir código direto, né, na exportação de Javascript, de CSS, temos alguns casos, que eu posso ilustrar aqui, de você reduzir a seta de navegação, de você tirar ali, um sombreado, do flipbook, esse sombreado, por exemplo, aqui, nesse projeto, né, ele tem um sombreamento, eu poderia tirar isso aqui, direto com CSS, reduzir, o tamanho dessa seta, né, alterar como, essa função do, do modo texto, né, como isso aqui se comporta, o texto, então, há algumas situações, que é interessante você, personalizar, esses recursos. Aqui na avançada, a gente tem, a possibilidade de colocar, um ícone, que vai ser o, o favicon, né, que vai aparecer aqui, no navegador, e aí, controlar a qualidade, né, da compressão da imagem. Eu, normalmente, sempre uso, o High Definition, e o Enhanced, que ele vai, procurar otimizar, da melhor forma, e essa combinação, aqui, né, do Viewport, é, aqui que a, a, a magia acontece, de você, exportar, com o flipbook, de exportar, que é o On-Site, de se ele vai estar, blocado na largura, do dispositivo, ou na largura, da página, tem várias possibilidades, né, que combinam, com o Desktop Scaling, que aí, durante os dias, eu vou trazer, alguns exemplos, tá bom? E, mais alguns ajustes, de fazer o Lazy Load, que é o carregamento, prévio, das imagens, renderizar, renderizar, permitir também, que imagens, caso você utilize, principalmente aqui, com o flipbook, né, você tá trabalhando em página dupla, você poder trabalhar com uma imagem, que atravessa a página dupla, no InDesign, ele já tá, já vem isso aqui, por default, marcado, né, aqui a informação, você checa, se tem alguma versão, mais recente, pra poder atualizar, a última versão dele, e, né, essas informações. Pra fechar, hoje, pessoal, queria só apontuar aqui, né, que esse foi o painel de exportação, mas aqui você tem, os recursos interativos, né, do plugin, esses são específicos do plugin, ele divide, conforme o plano, né, o básico, o PRO, GOLD, e, é dessa maneira, também, que eu coloco no curso, né, então, eu tenho aula pra cada um dos recursos interativos, separados pelo plano do plugin, e quem é aluno, né, o bônus que você tem acesso, é o plano Elite, você vai ter, né, uma vez ativado aqui o plugin, através do curso, você vai ter a possibilidade de usar, todos os recursos interativos, alguns são mais, né, aplicados, tá mais no dia a dia, principalmente, essas funções aqui do Basic, onde eu vou estar trazendo aí, durante os nossos dez dias aí de aula, alguns do PRO, né, até detalhes mais refinados de acessibilidade, qual tem aula lá no curso, e aqui são os recursos mais específicos, esses aqui são bem PRO, né, de março de apresentação, não tá tão ligado à publicação digital. O plugin, ele também tem uma saída, assim, voltada para anúncio, para gerar anúncio para o Google, né, anúncio display, ele tem essa questão de apresentação, usar o InDesign, como se fosse um PowerPoint, né, um PowerPoint turbinado, né, então, essas são as funções principais, mas o plugin, ele também se utiliza dos recursos interativos do InDesign, né, tudo que tá aqui no InDesign, pra não dizer tudo, é, tudo que tá aqui no InDesign de interatividade, tem uma compatibilidade com ele, né, esses são os recursos básicos, e muitos deles são potencializados, né, há mais recursos, mais refinamentos, em relação a vídeo, a áudio, ao Hyperlink, o Hyperlink ganha muito mais funções do que só a aplicação do Link, isso tudo, né, vamos, vou detalhar nos próximos dias. Então, hoje já estamos com, quanto tempo aqui? 20 minutos, tá bom, né, então, vou fechando, pessoal, acompanha, então, o dia 2, que eu vou trazer mais detalhamentos aí sobre formatos, as exportações, mais exemplos pra vocês, espero que esteja curtindo, compartilhe, né, deixa aí no comentário alguma dúvida, e vamos nessa, tô só no começo, dia 1, já foi. Tchau, tchau.